São saúde e educação financeira no centro de Varginha. As cooperativas se uniram para aproximar da população. Põe no ar. A praça da Concha Cuxa, que é o centro de Varginha, ficou bem movimentada. Nossa equipe chegou e já deu de cara com a dona Luísa das Dores, que de dor não tem nada. De dor não tem nada. Atividade física, suquinho de fruta, é tudo para fazer a terceira idade saudável. Ela tem 62 anos e esbanja muita saúde e elegância. Tudo no estilo, sempre elegante. O Dia de Cooperar uniu as cooperativas da região em prol da comunidade. O Dia de Cooperar faz parte de um princípio cooperativista, que é o interesse pela comunidade. Esse ano aqui em Varginha vai ser um marco que todas as cooperativas que têm atuação aqui no município, se uniram para fazer um trabalho conjunto em prol da sociedade. Então, daí a importância do cooperativismo dentro do município de Varginha. Vem participar da festa, que é muito boa, está muito excelente. E agora aproveitar e aferir a pressão, que é muito importante a gente manter a saúde, para ver como é que está. Bem legal e aqui tem muitos brinquedos. Aqui a diversão é garantida. Tem atividades para todos os gostos e idades, como cuidados com a beleza, com a estética, com a saúde. Tem degustações, educação financeira, mas quem está se divertindo mesmo é a criançada. Fala aqui para a gente. Isso é muito legal, eu brinquei em quase todos os brinquedos. Como é que está o dia hoje? É, aqui eu estou divertindo muito, quase que fui em todos os brinquedos também. Eu gostei muito desse daqui, o meu favorito foi esse. E olha, a criançada se divertiu e muito. Eu estou pintando o carro. E como é que está ficando o seu desenho? Lindo. Está gostando da diversão hoje? Estou. Teve até histórias para ensinar a criançada sobre educação financeira. Nós vamos aprender a ganhar o dinheiro, guardar o dinheiro, poupar e depois sim comprar as coisas legais na vida. E não podia faltar as guloseimas. Fala para mim aqui, está gostoso esse cachorro? Quente. Sim. E o que você está achando do dia? Muito legal. E teve gente que levou até presente para casa. Além da diversão, a senhora ganhou até uma plantinha? Ganhei sim, muito bom. E o que você acha desse dia, a importância desse dia? Nossa, demais. A inclusão é muito importante para a cidade. Um dia como esse. Parabéns, parabéns às cooperativas, é o povo junto, é o povo tudo junto que é legal. Parabéns.